O que é isso? Cura, cura. Beleza. Caraca, ali tem... O cara matou uma lhama, mano. É, tá... Não, só vai ter munição pra caramba aqui. Pô, tô feito. Então, vambora. Então, vambora. É só ser feliz. Ah, não acredito, velho. Eu dei todo o dano pro cara dar um tiro, velho. Não acredito, mano. Pô, não acredito. Dá pra tá com 3, 4 kills se eu pego esses tudo ali ali. Poxa. Ó, vamos voltar. Os itens aqui embaixo adianta pra alguma coisa? Não. Vambora. Não, não. Geralmente quando eu não mato a lhama fica fenda, né? Ou não? Tô maluco. Não fica fenda. Acho que não, né? Não fica fenda quando eu não mato. Pô, baixar a fendola assim ia ser bom. Opa! Lá no clarinho, hein? Ah, vai se ferrar, mano. Ô, jogo horrível. Pô, tu clica, pô? Que jogo horrível do caramba, mano. Não foi isso que eu mandei o boneco fazer. Que raiva, velho. O moleque atirou no bicho do nada, pô. Agora o bicho vai ficar putaço comigo. Então eu vou poder comprar bolinha. Pô, brincadeira, mano. Atraso de vida. Ó o atraso de vida. E aí, e aí, e aí, e aí, essa ideia, essa ideia. Tá usando luva, né? Tá usando luva, né? Ixi. Bom, não queria chegar lá mesmo. O que cê dá, né? Não queria subir ali. Tiro pra cá, tiro pra ali. Ixi. E aí E aí Ah, tá? Tá Oh meu Deus Aí é foda Carrega logo Demônio E aí E aí E aí Obviamente E aí Tá E aí Ok 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 Esse lobby tá bom, hein? Esse lobby tá legal pra fazer kill, hein? Caraca, mané, como é que tinha tanta gente num lugar só aqui assim? Cadê aquele carro, hein? Eu nem sei pra que lado foi parar o carro, mano Pô, esse aqui é bot Acho que tinha uns bot em meio dessa luta, cara O que é essa arma roxa aqui, ó? Arma dourada Não, Deus me livre Alga, minha alga aqui, ó Verde, vamos dar essa azul Tá com bala? Tá com bala Tem de bom aqui Boa linha Quero É, 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 é Caraca, só tem 16 vivos? Ah, mano Pô, achei que ia ser aquela partida de... A partida do quebra record Não é? É, é impossível Não é? É impossível Só que eu matar mais de 24, só tem 16 vivos Até dá, né? Se eu matar todos os players do jogo Vai pra 25, mas já é impossível Meu recorde é 24. Meu recorde é 24. Ah, tá muito longe. Ih, se ferrou. Se ferrou. Ele tava bem. Se ele fica parado em cima do morro, ele tava bem. Decidiu descer do morro e se ferrou, mano. Tava até bem. Decidiu descer e quebrou a cara. Eu ouvi tiro aqui dentro, mano. O problema é... Os caras ficam escondidos, né? Até achar os caras aqui. Opa! Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. E tá escondido. Tá nesse prédio. Escondido. Ou não? Foi o trocão de prédio. Palmeiras tá com mais um expulso. Caraca, vai dar galo, então. Ou não? Ah, sei lá. Sumiu, velho. Perdi o cara, mano. Palmeiras tá com dois a menos. Pô, aí se o galo... Se o galo for eliminado aí, vira chocota, mano. De dois a menos é sacanagem. E aí, campersito. Tudo bem? E aí, meu amigo? Opa! Sai, sai atrás do carro. Tomando lado? Tomando lado? Calma aí. Alguma coisa de errado não tá certo, velho. Não era pra ele ter conseguido me dar dano dali, daquela posição. Como é que eu tomei dano? Posso formar alguém que atira a mim. Tipo daqui, assim. Ué. Ué. Aí, ó. Viu? É o camper de torres tortas, né? Camper torto. Oh, o web camper. Tamo junto. Jogou muito. Tem alguém voando. Tchau. 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 E resta um em Brasil. E resta um. Agora a questão é achar, né? Essa área aqui tem muita moitola pra... Passar de carro aqui, pra ver se eu... Opa! Encontrado. Encontrado com sucesso. É isso. É isso, SMG frita, mané. Fritação da SMG. Tentei, tentei bater o recorde de 24 kills. Não deu, acho que bateu 19 ou 20. 19. Mano, tô tentando, velho. Tô tentando, mas aquele meio de partida ali foi insano, velho. Foi muita gente vindo. Achei uma partida boa. Espero que você tenha gostado. Tentei bater o recorde. Não deu ou não foi dessa vez. Mas vamos continuar tentando, hein? Vamos continuar tentando, hein? Tentei bater o recorde. 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 E aí